Mandei salve pro YouTube. Rapazes, episódio 5, recaída, Inside The Rift, documentário da PEN. Estamos assistindo aqui com exclusividade, mais uma vez, na live da Ilha das Lendas. Ninguém no mundo ainda viu esse conteúdo. Está pronto para ser o primeiro? Ninguém viu, só uma pessoa viu, que é o editor. Nem os jogadores da PEN viram isso aqui ainda, só o editor viu. Você vai ser a segunda pessoa do planeta a ver. Tá bom também, né? Tá bom também. 3, 2, 1, BAU! 3, 2, 1, BAU! É, Bruno, irmão. Na topa, senhor. Tudo a sempre. Oh, estão se criando histórias dentro, durante esse bagulho, né, mano? Esse documentário. Ai, esse alarme eu odeio, mano. Nossa, que alarme horrível do iPhone, velho. Eu tenho uma raiva desse som. Nossa! Acorda, filhão. Acorda para jogar de tanque. Bom dia. Bom dia. Pau de contra a PEN. Um negócio vai ficar esquisito. A Sarena CBLOL vai ficar pequena. Do better, velho. Não estou gostando do teu desempenho. Caralho! Ô, lapada seca. Cadê o emoji do ô, lapada seca? Tome lapada seca. Vai ficar pequena. Do better. Do better. Do better. I don't like you. Caralho! Eu estava esperando por esse momento, por 5 meses. Você vai ter uma dúvida com o time? O que você quer dizer? Você acha que a ultima é muito melhor? Vai ser bem legal de assistir. O que pode acontecer é, de fato, a Loud ter uma vantagem do psicológico da PEN. Pode ser que ocorra. Eita! Eu vou 3x1 na PEN. Eu acho que a PEN aí, velho, jogaram bem demais e os caras, assim, estão com muito... Eu estava com um jogo versátil. E perderam. 3x1. Só errei o time. O que é um bom PEN que está crescendo. Você está melhor. Você está crescendo. Zicou? Uma rivalidade que cresce dia após dia, confronto, pós-confronto, bem-gaming, que Loud se encontram de novo em mais um capítulo dessa história que já é conhecida como clássico. Make-los cansados, ok? Ok? Ok. Se você for alguém que mostrou a melhor paciência e a melhor mentalidade, é meio que... Winner. Ok? 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 O que é quem? Zincuendo. Zincuendo? Como sempre. Com força, hein? Let's go, guys. Let's win, ok? Let's win. No 3, golpei! 1, 2, 3, golpei! Pingo Galaud, final da chave superior, tá... Valendo! Winner. Os caras falou, rapazes, até o robô que estava no depois do crime aí, essa semana, falou que... essa... A torcida aqui tava doida. Tanto da Loud como da Payne, né? Que sempre faz muito barulho. Ele falou que nunca viu o stage com tanto barulho igual teve nessa série aqui, tá ligado? De Payne contra Loud. Muito, muito barulho, véi. Não sei. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu estou dizendo que se ganhamos ou se perder, não significa nada. Pode eu ver se você está melhorando agora? Sim. Estamos melhorando? Nem tu sinto bem. Nem tu sinto bem. Precisamos ver os jogos de hoje. Então, Ef, então não melhorou, não. Quer dizer, melhorou, né? Porque perdeu na final 3x0. Perdeu agora 3x1, melhorou. Melhorou, melhorou, não pode negar que melhorou. Agora, tem que melhorar muito mais, né? Em 15 dias tem que melhorar muito mais, né? Você sabe o que é o número de jogos? Sim. A Loud já está chutada. Eles não sabem mais como é o jogo. Estão perdidinhos, estão perdidinhos. Os dois times jogaram muito, mano. Mas não tinha como depois de 25 a Loud ganhar. Exatamente. Caralho, a Payne começou ganhando, né, mano? A Payne começou ganhando e tomaram a virada. É doideira, né? Agora, o próximo jogo é o jogo da humilhação. Não importa a gente ganhar ou perder, rapaziada. O que não pode é ser humilhado. E no próximo jogo nós iremos ser humilhados. Puta que parida. Tudo bem, acontece, né? Vamos ver. Eu acho que os animes jogam bem no momento, ok? Para mim. Realmente, eu acho que todos não estão focados bem no momento. Nós falamos sobre os estrenos básicos, ok? Para mim, ok? Focados, realmente. Olha o cheiro, mano. Você disse o que? Você não estava nervoso? Sim, mas eu não estava. Você estava nervoso. Para certeza. Boa sorte. Desculpa, desculpa. Nossa, mano. Será que o cheiro não apertou demais esses caras, não? Será que o cheiro não apertou muito os caras? E se apertar muito, tem cara que peida, né? Se apertar muito, tem gente que peida. Talvez o cheiro apertou muito os caras, mano. Porque o Dinkedo, ele estava aqui. O cheiro falou que ele jogou mal e ele assumiu. Ele falou, realmente, tal. My bad. Desculpa, desculpa. E o cheiro estava sentindo que os caras ganhou o primeiro jogo, mas não estava desempenhando o que foi treinado, tá ligado? Mesmo ganhando, não estava jogando essa coisa toda. E agora? Vamos ver. Sim! É a perfeição da Laude! Perfeição é o que a Laude fez nesse jogo. Ai! Fumando cigarrinho é claro, tá ligado? Depois de tomar um Perfect Game, porra, como é que faz para voltar ao seu normal? Fumando cigarrinho. Tem que ter, tá ligado? Tem que ter. O Bruce falou que o cheiro, durante uma série MD5 do CBLOL, o Bruce fica lá na rua, né, acompanhando. O cheiro fuma uma cartela de derby. E daquele vermelho ainda. Tá ligado? O cara curte um cigarrinho, não tem jeito, pô. O cara fuma uma cartela de derby do vermelho. Isso aí é só pra quem tá, pra quem gosta bastante. Kaka, isso não te confundiu, ok? Não, sim. Eu acho que é um problema de derby, ok? Mas eu só risco, porque... Nós dissemos que os inimigos só têm condição de derby do baixo, certo? Sim. Eu acho que... Eu já sei. Eu sei. Você não deve deixar um bucho assim. Eu gosto disso. Você ainda ganhou o N? Eu acho que sim. Vamos fazer o mesmo. Ok? Vamos fazer o mesmo. Faz o mesmo. Você ainda tem 1 e meio minutos. Olha o croquetrou! Perdeu um perfect game! Vai fazer o mesmo! Olha a N aqui! Mano, eu não sei se vocês lembram, rapaz. Nesse... Mano, é da hora perceber isso, tá ligado? É da hora perceber isso. Porque enquanto eles estavam tendo essa conversa que foi gravada, se você voltar aqui no Ilha das Lendas pro dia do jogo, a gente tava falando... Gente, nesse exato momento a Pen tá discutindo se vai banir N ou não. Quem tava aqui no dia do Ilha das Lendas lembra? Inclusive a gente fez simulações e a gente achou que iria banir, tá ligado? A gente falou, mano, nesse momento eles estão discutindo se vão manter o ban da N ou não. E eu acho que vai tirar a N pra poder banir a Zaya. E eles decidiram ali que não, que ia manter a N, tá ligado? Que doideira, hein, mano? Que doideira, que doideira. Vamos manter a N, ele falou ali. Vamos ver, vamos ver. Ele roubou, nossa, o Carioca desesperou, o Carioca deu muito cedo. Nossa, que azedo. Você tem um cara perdido, não? Não, não. Olha pra mim. Como perdido. Você não sabe o que estamos fazendo. Você não acha? Só coloca um problema. E o... E o Thomas ali atrás? O Thomas, né, que é o dono de tudo. É, eu tô sabendo, eu tô achando esse time meio perdido, né? Como assim perdido? Parece que a gente não sabe o que a gente tá fazendo, né? E depois o Cheiro mandou Bot Gap. Ih, a torcida! E aí No 3, golpei! 1, 2, 3, golpei! O que é o plano aqui? Talvez o office... Ai, vamos para o office. Aqui vai rolar doideira. Agora aqui vai rolar doideira. Agora, mano, vou falar a minha opinião, rapaz. É difícil demais palpitar sobre, né? Eu falei desse Banda N desde a série. Desde o momento que estava rolando a série. A gente discutiu muito esse Banda N aqui no Ilha das Lendas. E se o problema estava no bote, mano, tinha que tirar a zaia do... Tinha que tirar a zaia do cara, né, mano? Se o problema estava no bote, tinha que tirar a zaia do root, tá ligado? Não tem como, velho. Por mais que o robô falou que eles são muito bons de N e tal, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Tinha que tirar, tinha que tirar a zaia do root, não tem jeito. Estava vendo que os caras não estavam conseguindo jogar contra, tá ligado? A mesma coisa da série hoje que a gente acabou de ver, da Fúria contra Los Grandes. Deixou passar o primeiro jogo, o NAR. O FNB não tinha ideia de como jogar contra o NAR. Deixou passar o segundo jogo, mudou a matchup. Ele também não tinha ideia do que fazer contra o NAR. Tem que banir, mano. Se não tiver resposta, tem que banir. Se não tiver resposta, tem que banir, pô. Se não tiver resposta, tem que banir. Não tem o que fazer. Os caras não têm resposta pra NAR, tá ligado? Não tem resposta aqui pra zaia, mano. Tem que banir, velho. Não tem jeito, vai perder a série assistindo. E agora que é o momento do... Lava a roupa suja, o jogo. Olha o Croc e o Carioca, fofo, slow. Good game. O que? Doze. Boa. Boa, boa chance. Não é o final. De qualquer forma, nós ganhamos. Nós jogamos mais forte no final. Agora nós precisamos ganhar um jogo, então nós jogamos mais. Parece o mesmo, né? Não. A gente voltou pra onde a gente estava, né? A gente ganhado das séries. Você campeão da série, você não saiu do lugar. Hoje não existiu. Só que a gente aprendeu mais, então a gente está mais forte ainda. Eita. We beat the last split exactly the way they beat us now. And they won the final. It doesn't matter losing this game. It does not matter. You know, it should just make us stronger. Now we should focus on fixing our mistakes. There were a lot of mistakes to be fixed. Mostly, I think we lost because of our own self. We didn't lose to enemy. I think enemy played well, like Jeda said. But I think we made mistakes that we don't usually make. So I think we need to focus on that. So I think it's a good thing. Obviously, it hurts. It's not good. But let's use this to get stronger, win the lower bracket, and then face loud again in the final. And this time, they have to face a different pain. You know? I think, rapaziada, my opinion is that here there is a good story for a PEN to tell, you know? Because, really, what the Loud did with a PEN last year is exactly this here. In fact, a PEN won the more apertable yet, right? A PEN won the 3-2. And then, it came to the final. A PEN won the winner. And then, it took a 3-0. So, a PEN won the 3-0. Dizendo que agora é só fazer o que a Loud fez ano passado. Perdeu na Winner e agora vai pra final. Ainda dá pra ser apegado nessa história. Mas se não ganhar agora, vai ficar muito azedo, tá ligado? Se a PEN não ganhar da Loud agora, mano, tem que mudar a line-up inteira. Porque não vai ganhar nunca mais, tá ligado? Tem que ganhar. Porque se perder pros caras vindo da Winner, vindo da Lauer, vindo da puta que o pariu e perde do mesmo jeito, aí os caras vão entrar no mental mais ainda, pô. Não vai ganhar da Loud nunca mais, tá ligado? Ixi, ainda tem a Los Grandes amanhã. Caralho, eu tô cogitando que os caras já estão na final e ainda tem a gigantesca amanhã. Mas só deixando claro, meu palpite ainda é PEN, tá, pra amanhã. A Loud jogou muito bem hoje, mas eu ainda tô de PEN amanhã. Vamos ver. I think that's the most important thing, because they know we didn't play properly. You know, like, 100%. We made a lot of mistakes and still they had a hard time winning us. Thank you. I agree with you, Thomas. Good. Really agree with you, Thomas. I think it's better to lose now. At least you think we... Olha que coisinha linda, mano. Abraçadinho, deitando no colo, ó. Carinho, tá ligado? We know what we mistake, you know? I'm not sure if we lose now or not. But anyway, if we beat loud, anyway, they will come again, you know? Yeah, for sure. Eita, por discussões que não podem ser gravadas, rapazes. É nesse momento aqui que o pau tora, tá ligado? Quando o cara fala, ei, no cams. Quando o cara chega assim, no cams, no cams, bro, no cams. É aí que o pau tora, tá ligado? É o momento que aí é pega pra capar. Meu irmão, é o seguinte, é isso, é isso aqui. Ou é rua, tá ligado? Nesse momento aqui, o Thomas deve estar falando, ó. Cheiro, se tu perder pra loud de novo, vai ser do seguinte. Você reúne os jogadores, traz todo mundo pro office, se despede de todo mundo e sai do meu time. Tá ligado? Esse é o momento que pode estar sendo dito isso. Pode estar sendo dito isso. Apesar que o Cheiro, ele já tem um respeito, né? Ele é bem considerado na PEI, né? Mas pode estar sendo dito uma coisa dessa aqui. Que da hora, hein, mano? Mano, a história tá toda pra bem, rapaz. Só falta finalizar a história. É ganhar da Los Grandes e ganhar da Laude e ser campeão aí. E a história tá feita. Será que isso vai acontecer? Veremos amanhã, né? Veremos amanhã e possivelmente na final. Ninguém sabe se vai acontecer ou se não vai. Mas se acontecer, vai ser uma das histórias mais lindas de superação que a gente já viu. Caso aconteça, né? Vamos ver. Vamos ver. E aqui acabou. Cenas dos... Como é que será que vai acabar, hein? Episódio 6 aqui, rapaziada. Como é que será que vai ser? Qual será o título? F-Pen ou Fomos Campeões? Episódio 6. Qual será o título? Que isso? F-Pen não, rapaz. Tem mais game. Tem mais game. Tem mais duas séries. Tem mais duas séries. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Cenas dos próximos capítulos. Vai!